Salve, leancistas! Beleza? Se você quiser aparecer aqui no canal, é só usar esse link que tá na tela ou clicar nele lá embaixo na descrição, onde tá escrito Envie Seu Vídeo e Enviar Seu Vídeo pra gente. Um beijo na nádega e um bom vídeo! Seu Vídeo Não Só o músculo, velho! Não mata nós não, velho! Alô! Calma, não! Não faz isso! Amizade! O cara tá aqui embaixo! Tá aqui! Não é isso, velho! Ai, tá muito baixinho! Ai, tá muito baixinho! Vídeo 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 Tchau, tchau. Aham, tá. Você me deu um on-blunder da janelinha. Mano. Tchau, tchau. Vai, vou vendo, agora fica isso, agora fica andando pra frente e pra trás. Não, não, continuo, 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 vem perto. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Que contrastou o tal de Wilson pra seu capo atrás. Eu vi o boxe sonovanho e o tamanho dessa mala era demais. Além de linda era demais. Eu virei gay e assumi. A cidade deverá ser e pude um gringo, então sorri. Olha lá. Viu? Ah, oh! Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou transmitir isso. Olha aqui, traga. Rápido, rápido, rápido. Cara, eu não consigo pegar. Passou o barco. Passou o barco. Lembra o que eu te falei, Maurício, do bug de pegar enquanto o baú tá abrindo? Quando você colocou a chave, eu peguei o baú pra ver se eu ia tomar desconect. Eu não tomei. Não, o clima tá aqui. Você tomou desconect e a caveira começou a voar. E antes de acabar o vídeo, muito obrigado a todos vocês que fazem parte do clube do canal. Eu espero que todos vocês estejam gostando do conteúdo que a gente tá criando. E se você ainda não sabe o que é o clube do canal, tem um link na descrição que explica todas as vantagens de ser membro. Clica lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto